Meu nome é o professor Gustavo Martins, professor de matemática da escola João Gilberto Sampaio. Nós trouxemos os nonos anos para assistir filme aqui no cinema, porque é muito importante os alunos saírem fora da sala de aula para ter uma convivência com outras escolas e ter uma vivência no cinema.